Olá, relações internacionais fortalecidas. Encerrou hoje em Bruxelas, na Bélgica, a terceira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, e da União Europeia. O presidente Lula fez um balanço do encontro que classificou como extremamente exitoso. Então eu estou feliz pela reunião. Fiz 10 bilaterais, sabe, com muitos países, todos interessados em visitar o Brasil. E eu também interessado em visitar alguns países, porque é importante que o Brasil se abra. Eu acho que o Brasil está vivendo um outro momento. O Brasil está recuperando o prazer de fazer política internacional. O Brasil está voltando a ocupar o seu papel de protagonista. E quando se trata da questão da bioeconomia, quando se trata da questão da mudança, sabe, na matriz energética, o Brasil é imbatível, o Brasil é levado muito a sério e nós não vamos jogar fora essa oportunidade. Sertão Vivo, produtores rurais de quatro estados do semiárido nordestino poderão acessar um bilhão de reais para desenvolver projetos de segurança alimentar e de adaptação às mudanças climáticas. Cerca de 250 mil famílias serão beneficiadas. O que nós estamos fazendo aqui é construir as bases para proteger a terra na emissão de gases, na sustentabilidade, mas sobretudo para proteger os mais pobres do agravamento da crise climática que se avizinha. Para saber mais, acesse a página especial do BNDES no QR Code que aparece aqui na tela. Zerar as filas do INSS. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social vão ganhar bônus de produtividade para reduzirem as filas no órgão. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União e o objetivo é melhorar o atendimento à população que busca direitos como salário e maternidade, aposentadorias, pensões e outros benefícios. Fomentar a cultura. O MINK lançou hoje um edital para levar empreendedores culturais ao maior mercado público das indústrias criativas do Brasil. Esse evento será realizado em Belém, no Pará, de 8 a 12 de novembro. As inscrições vão até 17 de agosto e para participar do edital, acesse gov.br barra cultura. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. O MINK lançou hoje um edital para o Brasil. Aum. 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 A CIDADE NO BRASIL